Orelha, irmão! Só boa! Só boa! Só boa! Só boa! Só boa! Rotação! Não tem nada! Beleza! Ae! 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 E aí Ae! Ae! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pararam de correr 11 gols Pararam de correr Pararam de correr 10 gol do número 10 Quase que eu perdi Pararam de correr 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 Obrigado.